Salve galera, voltamos com um novo vídeo de Dioça Força aqui no Super Team E o vídeo de hoje é, o que é interrupção? Se você tem jogada e tá com dificuldade de concluir esse estágio Não se preocupe pessoal, que é hoje que você vai descobrir o que é interrupção aqui no canal Super Team Como sempre né pessoal, temos lançado o vídeo aí ajudando você a concluir essas missões E tá lá, complete uma interrupção Tá com dificuldade? É agora que você vai descobrir, olha lá, vamos lá nas dicas de hoje Vou entrar em filtro, vou escolher aqui ó, interceptar mágica Então, significa que eu tenho heróis que interceptam essas habilidades ó Vou deixar só, essas aqui tá ótimo ó, não vou mexer mais Minha Fallen, minha anja caída aqui A Rita, vou tirar essa costa Ótimo, por que que eu tô fazendo isso? Pra não ficar com a equipe muito fraca, eu já tenho dois que vão interromper as magias Agora eu vou usar meus heróis um pouquinho mais forte Pra não poder perder né, claro Vamos lá, formei minha equipe, tô em missão Vamos comigo Super Team pessoal, vídeo bacana de Osa Poço, jogo ainda é versão beta Por isso, sai na frente, acompanha o canal, que você vai sair ganhando, ok? Quando o jogo for lançado, você já tá primoroso ali ó Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que é essa interrupção Não é Pursuit Interrupção, olha só Tô com meus heróis aqui, os mágicos na verdade né Olha só, eu não usei habilidade ainda, tá ali, agora ó Não foi a tempo, você viu que apareceu o nomezinho Vai aparecer de novo, vai aparecer de novo Eu vou interromper a magia ó Agora, agora, agora Não interrompi nenhum ainda Tá difícil, tá difícil Agora, agora Vai aparecer ali na hora ó Eu vou mostrar, agora, agora Tô proibido de usar magia E danado Interceptei Interceptei, tá feito, tá feito Galera Você viu lá né Usou o herói Deixou ele no comando Pra usar a habilidade ó Ela usa Sem grande segredo Tem que colocar o herói que intercepta magia E no momento certo, correto Eu consigo interceptar Esse estágio é um pouquinho difícil Mas eu só faltava mostrar E esse eu deixei guardado Ok Uhul Missão concluída ó Interceptou Com dignidade Perdi meus heróis, mas tá bom Galera É simples Não tem segredo Interceptar magia Missão completa Espero que tenha ajudado você aí ó A concluir essa etapa Tem muitos estágios Que vão pedir pra você usar esses heróis Portanto Escolha os dois Já evolui eles aí na frente Pra usar Você viu que o estágio já tá mais complicado Já me deu trabalho Vai vir mais ainda Próximo vídeo O que é Pursuites Vou explicar pra vocês já já Então Deixe seu like Seu comentário Que logo logo Voltamos com vídeos Nóvigos aqui Siga a playlist Valeu Obrigado Fui Tchau 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 Tchau